PRECISÃO Sejam bem-vindos ao Veio na Maré. Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube e podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vida e obra da escritora Shaya Pinkhasovna Lispector, mais conhecida como Clarice Lispector. Autora de livros marcantes como A Hora da Estrela, Laços de Família e A Paixão Segundo GH, Clarice nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920. Ela era a filha caçula do casal Pinkhas e Mânia Lispector. Eles ainda tinham mais duas meninas, Leia ou Elisa, nascida em 1911, e Tânia, nascida em 1915. Filha de judeus russos, a pequena Clarice e sua família se viu obrigada a emigrar para o Brasil durante a Guerra Civil Russa e a perseguição aos judeus. Ela tinha apenas dois anos quando sua família chegou a solo brasileiro. Naquela terra, eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo. Era o que sempre dizia quando perguntavam sobre sua origem ucraniana. Inicialmente, a família Lispector passou um breve período em Maceió, até se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde, aos oito anos, sua mãe faleceu. Aos 14 anos, mudou-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, cidade onde a família firmou raízes. Fluente em pelo menos quatro idiomas, português, inglês, francês e espanhol, Clarice ainda conseguia se comunicar em Indisch, sua língua materna. Em 1939, com 19 anos, ingressou na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começou a se dedicar totalmente a sua grande paixão, a literatura. Durante seus estudos, trabalhou como tradutora. Após a morte de seu pai em 1940, Clarice começou sua carreira como jornalista, logo se consagrando como escritora, contista e ensaísta. Se tornando uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. É citada pela crítica especializada como uma das principais autoras brasileiras do século XX. Perto do Coração Selvagem foi seu livro de estreia, publicado quando Clarice tinha apenas 24 anos de idade. Depois disso, escreveu diversos livros, contos, poemas, artigos para jornais, crônicas e até literatura infantil. Em 1943, se casou com o diplomata brasileiro Mauri Gurgel Valente. Foi nessa época que a Clarice conseguiu a cidadania brasileira dela. Foi com Mauri que ela teve dois filhos. O mais velho, Pedro Lispector Valente, nasceu em 1948. E o caçula, Paulo Gurgel Valente, nasceu em 1953. Infelizmente, o casamento teve seu fim em 1959, quando Clarice se separou do marido devido ao fato dele estar sempre viajando a trabalho, exigindo que ela o acompanhasse todo o tempo. A escritora e mãe não quis renunciar à sua carreira e ao fato de poder cuidar do filho mais velho, que havia sido diagnosticado com esquizofrenia. As constantes viagens do marido deixavam o menino nervoso, além das mudanças de escola do filho caçula, que não estava se encaixando nem fazendo amizades. Cansada das desconfianças e ciúmes do marido, Clarice deu um fim na relação. De volta ao Brasil, em 1960, fixou residência no Rio de Janeiro com os filhos, indo morar em um apartamento no Leme. Em 1967, a escritora e romancista sofreu um grave acidente que transformou sua vida. Ela teve as mãos e pernas queimadas em um incêndio, provocado por um cigarro que ficou aceso em seu quarto enquanto dormia. Sua mão direita ficou praticamente deformada e com diversas cicatrizes, limitando seus gestos e movimentos e distorcendo sua assinatura. Porém, ela continuava escrevendo seus textos à máquina, como sempre fizera. Deprimida, passou a recusar convites e homenagens, iniciando um recolhimento doméstico que duraria até o fim de sua vida. Isso não a impediu de ser reconhecida como uma autora grandiosa. Foi nessa época que ela se tornou colunista do Correio Feminino, do jornal carioca Correio da Manhã, sob o pseudônimo de Ellen Palmer. Foi também nessa época que ela assumiu a coluna Só para Mulheres, do Diário da Noite, como Ghost Wright, da atriz Ilka Soares. Clarice foi uma das maiores escritoras brasileiras, mas ela era constantemente confundida com uma estrangeira. E isso acontecia por um problema de dicção misturado ao seu sotaque nordestino, e que dava a impressão de que ela não falava o nosso idioma muito bem. Muito disso se dava por causa de sua oralidade. Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade, eu estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? Ela não tinha um sotaque estrangeiro, mas uma maneira de falar estranha. Isso tinha muito a ver com a doença de sua mãe, a sífilis. Existem alguns estudos que afirmam que crianças que têm mães sifilíticas têm uma fala distinta. E a sua escrita subjetiva, recheada de expressões incomuns, também fazia com que o leitor se perguntasse se o que ele estava lendo realmente era português. Clarice também não gostava de dar entrevistas. Isso levantava a suspeita de que ela não tinha entendido qual era a pergunta, por não entender bem o idioma. Tudo isso, somado à sua beleza exótica, ajudou a construir uma imagem misteriosa da escritora, que dura até os dias de hoje. Em 1977, Clarice foi hospitalizada e descobriu um câncer de ovário já em estado avançado. O tumor era inoperável e rapidamente se espalhou para outros órgãos, causando a morte precoce de uma das maiores escritoras do Brasil. Clarice Lispector faleceu em 9 de dezembro de 1977, um dia antes de completar 57 anos. Seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju, situado na capital fluminense. E aí, gostou? Não se esqueça de assinar o nosso podcast no seu agregador de áudio favorito. Curtir e compartilhar esse episódio. E se você acha que ficou faltando alguma informação sobre a Clarice Lispector, fala pra gente lá no Telegram. É isso aí, pessoal. Valeu! Até o próximo programa! Até o próximo programa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.